E aí, tudo é paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza? Eu sou Felipe Dias, este é mais um Filiperama e o vídeo de hoje é mais uma homenagem ao David Boi e eu vou indicar hoje 4 filmes que o Camaleão do Rock participou e se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos eu já falei sobre David Boi aqui no canal algumas vezes e sempre que eu falo sobre ele, eu começo falando o quanto que ele é um artista versátil e completo ele é ator, músico, mímico, produtor, roteirista e por aí vai e aqui no canal eu já fiz um vídeo sobre a biografia do David Boi eu vou deixar o card aqui para quem se interessar e nesse vídeo eu prometi que voltaria falando só sobre os filmes que ele fez demorou um pouco, mas finalmente eu tomei vergonha na cara e resolvi fazer esse vídeo então no vídeo de hoje eu vou indicar 4 filmes que o Camaleão participou de gêneros bem variados fantasia, comédia, drama e até terror eu vou deixar de fora dessa lista o grande filme, O Homem Que Caiu na Terra que foi o primeiro filme que o David Boi fez porque eu já falei desse filme no canal aqui algumas vezes vou deixar os links para esse vídeo aqui no card e também no primeiro comentário fixado para começar a nossa lista de hoje em grande estilo um filme de 1983, onde o David Boi interpreta um vampiro chamado John estou falando do filme Fome de Viver este foi o primeiro filme do diretor Tony Scott ele é mais conhecido por filmes como Top Gun e Dias de Trovão ambos protagonizados pelo Tom Cruise o filme conta a história de uma vampira chamada Miriam Beiluk interpretada aqui pela Catherine Deneuve e Miriam consegue se manter viva e muito bela através dos séculos e séculos e séculos utilizando o sangue de seus amantes em troca, esses amantes também continuam jovens e belos durante muitos anos porém, isso não acontece com o atual amante de Miriam vivido aqui pelo David Boi, o vampiro John ao invés de ficar belo e jovem por mais tempo John tem o processo de envelhecimento acelerado e tem apenas 24 horas de vida então para tentar resolver esse problema John e Miriam procuram uma especialista em envelhecimento vivido aqui por Susan Surrandom quando eu vi esse filme pela primeira vez eu nem sabia que ele era o David Boi então eu achava que os olhos diferentes do ator faziam parte da caracterização do personagem mas na verdade é essa aparência andrógena do David Boi que combinou muito bem com o estilo vampirês porque ele criou aqui e esse mesmo visual funcionou bastante com o filme O Homem que Cair na Terra onde ele faz um extraterrestre e isso é bem interessante essa aparência dele utilizada para os personagens uma coisa bem legal do filme é que ele discute a ideia sobre o envelhecimento tentar se manter jovem e eternamente e como isso pode sugar todas as suas energias se você gosta de filmes de vampiros ótimas atuações, cenas sensuais eu garanto para você que Fome de Viver vale a pena, é uma boa opção para se curtir aí uma curiosidade rápida é que o David Boi falou numa entrevista que para manter a voz cada vez mais grossa do personagem conforme ele ia envelhecendo ele foi até a ponte do George Washington e começou a cantar todas as músicas de punk rock que ele conhecia assim sua voz foi ficando cada vez mais grave cada vez mais grave e é interessante ver essa gradação no filme também e o segundo filme dessa lista também um filme de 1983 um filme chamado Furio em nome da Honra o filme foi dirigido por Neniz Oshima mais conhecido pelo Império dos Sentidos e conta a história de um militar chamado Jack Sayles vivido pelo David Boi que foi capturado pelo exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial e enviado para um campo de concentração e esse campo de concentração é dirigido por um oficial japonês chamado Yonoi e ele tem uma crença bem firme na disciplina na honra e na glória ele acredita que os ingleses são uns bandos de covardes e por causa disso o Jack vai sofrer bastante nas mãos dele o filme tem uma ótima fotografia e um designer de produção também muito bonito e a trilha sonora é um espetáculo à parte e foi composta pelo ator e músico Ryuki Sakamoto e é ele inclusive que dá vida ao personagem Yonoi no filme o cara manda muito bem e a trilha sonora é ótima mas com ela você consegue ter uma imersão muito maior na história pra mim essa é uma das melhores atuações de David Boi no cinema inclusive o filme foi indicado para Palma de Ouro em Cannes e também ganhou vários prêmios de cinema no Japão se você gosta de filmes que se passam na Segunda Guerra Mundial principalmente filmes que tem uma perspectiva diferente da guerra um bom drama militar tenho certeza que você vai gostar de Furo se você gostou do vídeo até aqui se inscreva no canal, ative as notificações, comente, curta porque assim eu vou saber que você gostou do vídeo e dessa maneira eu posso produzir mais vídeos que nem esse e em nossa lista de hoje eu já falei de um filme de vampiro já falei de um filme de drama agora chegou a hora de falar de um filme de comédia chamado Romance por Interesse de 1991 dirigido por Richard Shepard o filme conta a história de Lucy uma jovem garçonete que tem como seu maior sonho se tornar uma grande mágica sua maior influência e referência é o grande mágico Roldini ela inclusive sonha em ser o grande Roldini versão feminina e no restaurante onde ela trabalha tem um inglês chamado Monte vivido aqui pelo David Boy e ele deseja conseguir o seu visto de permanência nos Estados Unidos e para isso ele precisa se casar com uma americana então ele propõe casamento para a Lucy que aceita a proposta de Monte como uma condição os dois juntos devem assaltar o restaurante onde eles trabalham e é que as coisas começam a ficar interessantes e sair um pouco do controle essa é uma comédia bem estranha para falar a verdade um pouco atípica os figurinos são esquisitos as atuações são um pouco estranhas até a gravação desse vídeo o filme estava completo e legendado no YouTube então eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado para finalizar a nossa lista de hoje um filme de fantasia de 1986 Labirinto A Magia do Tempo o filme foi escrito e dirigido por Jim Henson ele é mais conhecido por ser o criador da franquia Muppets e também do filme O Cristal Encantado que recentemente virou série na Netflix o filme conta a história de Sarah que está numa transição entre a adolescência e a vida adulta que se recusa a crescer e fica lá no seu mundo de fantasias certa noite ela precisa cuidar do seu irmão caçula porque seus pais vão sair para uma festa ela fica bem irritada com isso e reclama bastante e a criança não para de chorar então ela começa a fazer uma invocação de um dos seus livros de fantasia que ela tem inclusive o livro chamado Labirinto e ela começa a pedir para que o rei dos doentes venha e leve a criança embora dali mas o que Sarah não esperava é que essa invocação daria certo e o rei dos doentes realmente aparece e leva a criança embora e é claro que ela se arrepende e pede a criança de volta ela fala que não estava falando sério e Jared diz que vai devolver a criança com uma condição ela deve atravessar o labirinto e chegar no centro onde está o castelo do rei dos doentes até a meia noite e apenas dessa maneira ele vai devolver a criança para ela então começa essa aventura de Sarah pelo labirinto ela tentando chegar a tempo no castelo e o rei dos doentes tentando evitar que isso aconteça e o filme é bem legal com vários personagens bem marcantes a maioria deles animatrônicos e alguns efeitos também não envelheceram muito bem mas um dos pontos mais altos desse filme é a atuação do David Bowie e também a trilha sonora que foi composta por ele e foi esse o filme que me fez virar fã do David Bowie tanto na música quanto no cinema uma curiosidade é que o filme Super Xuxa contra o Baixo Astral ele tem bastante influência desse filme se você comparar os dois você vai reparar na época de São Lançamentos esse filme não fez muito sucesso mas depois ele acabou se tornando um clássico ocult as pessoas descobriram ele em fitas VHS e também em DVD e eu assisti a esse filme várias e várias vezes na sessão da tarde e qual é o seu filme favorito do David Bowie? comenta quem mais e esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado se você gostou se inscreva no canal ative também as notificações deixa aquele like bacana compartilha o vídeo nas redes sociais isso ajuda bastante o canal e é isso muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima